O novo boletim médico sobre o estado de saúde do padre Diozene Francisco, divulgado pela Diocese de Caruaru nesta segunda-feira, diz que o paroco de Xangrande apresenta quadro clínico estável moderado, com boa evolução, segue com menor desconforto respiratório e o índice de oxigenação em curva de melhora. Recebe ventilação não invasiva. O padre Diozene Francisco está internado desde o dia 9 no Hospital Unimed em Caruaru, após testar positivo para a Covid-19.